E aí E aí E aí E aí E aí abhi giri ko dress pahina rihie a giri apne asana abbas tilaq lagana tika lagana e dixi 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 badmas badmas rest rest tu sukiya jat tar patahun laal tipta paura hu hai yeh dhekhye giri biture dhi snan ho gya giri ka ee moodidhi ko paakar bhoat khush rata hai hemesha dhe dho dhe dho dhe dhe dha 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 dh 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 O que é que ele está muito forte, mas ele é muito forte, então ele é um pequeno, então vamos ver aqui, e amanhã vai sair de casa, porque ele vai sair de casa, então ele tem pensado que ele tem que irá sair de casa primeiro dia, então vamos levar a ter uma parte de casa, então vamos chegar agora. Veja, ele está estando de ver, mas ele está falando muito de vez, e aí ela também gosta de vermelho então vamos colocar um pouco para vermelho agora nós estamos de vermelho e de vermelho de vermelho de vermelho ela estava vendo de vermelho então vamos vermelho porque ela não consegue de vermelho de vermelho de vermelho quando o gori não tinha sido então agora o gopu e o gori estão de vermelho de vermelho de vermelho de vermelho round round ela está ela está ela está ela está não está está ela 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 está Seja Que chunor Ei, dêkho Cotnan a praia da minha mansão por exemplo André Tchau É Ó A gente A gente . Estamos deixando a casa Agora något para ir agora Veja Veja, muito gente, quando nós tínhamos, não tinha ninguém, mas agora nós estamos indo para casa, já estamos indo para casa, nós estamos indo para casa, então agora vamos ir para casa, vamos indo para casa. o 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